Céu e chão Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu more ao chão Céu e chão grudam o pé Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu more ao chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me libertar, eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu morre é o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade hoje? Não sou escrava dele Deixa eu me libertar, eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu morre é o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me libertar, eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu morre é o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me libertar, eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu morre é o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me libertar Deixa eu me libertar Deixa eu me libertar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma